E o Simon acertando o cronômetro Apitou! Começou! Goiás e Ceará no Serra Dourada, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro É marcado pelo Wendel Santos, carregou De longe! Calaça foi nela, ela passou Foi pela linha de fundo, é só tiro de meta, mas que chute forte O Hernandes arriscou, fechou ele pela meia e bateu forte Com 19 minutos né César? Washington chutou em cima do Toloi, olha a sobra aqui Mão de Calaça e espalmou! Que bela defesa do goleiro do Goiás, agradeceu Um chute fortíssimo, Calaça espichou E mandou pra escanteio, uma belíssima defesa Lançamento bom para o Misael, tem condição, avançou, bateu, segurou, Calaça! Ele soltou depois e o Toloi mandou pela linha de fundo Mais uma boa chance do Ceará e mais uma defesa do Calaça Escanteio pela direita Recebeu o Misael, carregou, tocou do outro lado para o Washington, bateu para fora! Ele conseguiu bater para fora! Livre! O atacante do Ceará Olha que chance perdida pelo Washington Poderia até dominar Poderia, mas ele poderia ter batido com o pé direito né Ele tentou bater com o pé esquerdo Esse é um lance que a maioria dos atacantes errou o gol